O Jornal Minas vai exibir uma série com cinco reportagens especiais sobre a luta por moradia no país, um direito que também está previsto na Constituição, mas que não é respeitado no Brasil. Faz pouco mais de um ano que Wagner vive por aqui. O viaduto Angola, na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, tem servido de abrigo depois que ficou impossível pagar um aluguel. O problema da falta de moradia digna não é a exclusividade da população em situação de rua. Quando nos afastamos da região central da cidade, esse problema se materializa de várias formas. Seja no alto custo do aluguel, que compromete boa parte da renda das famílias, seja na falta de acesso a serviços básicos. A gente tem pouco recurso sendo destinado à habitação no Brasil, em Minas Gerais e em Belo Horizonte. A gente tem que pensar primeiro no dinheiro do aluguel. Aí o dinheiro tem que ser 100% mesmo lá naquele dia, que se a gente não pagar o aluguel, eles vão despejar e com certeza despejam. Que as pessoas, elas não precisam da propriedade, as pessoas, elas precisam da segurança da moradia. Casa é isso, né? É o local de proteção e de planejamento, daquilo que você tem de mais precioso que é a família. A gente começa a lutar por casa e termina lutando por tudo. A gente começa a lutar por casa e termina lutando por tudo.